Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer pra você um conteúdo de Gol Geração 2. Um conteúdo que tem quem tá procurando o Gol como primeiro carro, ou quem acabou de adquirir um Gol Geração 2 aí como seu primeiro carro. Tenha dúvida do quê? De o quanto esse carro aqui gasta com manutenções, como é que é a questão de manutenção desse carro aqui. Você vai querer ter esse carro imediatamente depois que eu falar tudo isso pra você. Então bora comigo nesse vídeo que vai ser bem bacana. Meu guri, uma das coisas mais importantes hoje em dia num carro, quando você vai comprar um carro, como você acabou de comprar, é primeiramente ser um carro mecanicamente confiável e seguro, né? E depois também ele precisa ser um carro aí que não te dê muito custo de manutenção. É claro que existem casos e acasos, mas o que nós queremos é isso. É um carro confiável, um carro mais seguro, com baixo custo de manutenção. E o que eu tenho pra falar pra você do Gol é o quê? Ele se enquadra desde que esteja, seja claro, com a manutenção em dia, todas as manutenções sendo feitas corretamente, no prazo correto. Ele tem um carro que é confiável e seguro. Isso porque a mecânica dele é uma mecânica muito robusta. Pra quem procura um carro robusto, que assim, não fica parando por nada, o Gol é um carro ideal, porque tem muito carro que qualquer coisinha tá parando, acende luz de injeção. Esse meu carro aqui, é claro, como é um modelinho mais antigo e tal, mesmo sendo injetadinho, não é uma injeção MI, que tem um diagnóstico preciso, ele não tem luz de injeção, mas muitos carros aí começam a acender a luz de injeção e tal, e acaba ficando chato, porque acaba tendo muito probleminha pequeno, vamos dizer assim. Então assim, o Gol é meio despreocupante com relação a isso, porque ele não costuma dar esses problemas aí, que a maioria dos carros costuma dar, de ficar acendendo luz, de ficar dando probleminha bobo. Então assim, ele é um carro bem robusto nessa parte, de dar problemas. É difícil dar problema. É um carro assim de manutenção, vou falar pra você, meu guri, ele dá mais manutenção, por exemplo, se ele não tiver nada em dia. Quem não troca a hora em dia, quem não faz as preventivas em dia, aí ele acaba dando muita manutenção, e isso qualquer carro vai acontecer se você não tiver com as preventivas em dia. Então, nessa parte, a gente pode se despreocupar que ele é um carro muito confiável, um carro bastante confiável pra gente ter no dia a dia, tanto pra trabalho, como pra lazer, pra quem quer um carro só pra curtir e tal, ele é um carro bem confiável. Então, tipo, você já vê por aí que ele tem um baixo custo de manutenção, então começa pela primeira parte boa, o baixo custo de manutenção. O que que envolve essa manutenção, no caso, que eu tô colocando? Parte de quebra e tal, como eu disse, ele é difícil quebrar, é lógico, não é impossível, né? É um carro, ele pode acontecer de dar um problema, mas é bem difícil acontecer aí com todos os motores aí de todas as gerações, tá? Você pode falar do CHT, do AP, do AT, todos eles têm a mesma ideia de estrutura de montagem. Então, a gente já tem um carro aí que é baixo custo de manutenção, isso é legal e é bem confiável. Esse carro aqui, vamos dizer assim, ele é bem econômico, é lógico, meu, ele é um carro já modificado, ele não tem mais muita coisa original, a injeção não é original, mas a média desses carros aqui, em torno de 10 a 10,5 km por litro na cidade, o que é bem vantajoso. O que é bem, tipo, você ter um carro que faça 10 km por litro hoje dentro da cidade, é difícil, né? É claro, tem os carros mais modernos, com muita tecnologia, é que você consegue reduzir aí drasticamente o consumo de combustível. Só que, junto com a redução de consumo, a gente tem que entender o quê? Com a redução de consumo, é mexer em alguns parâmetros do motor e tal, e às vezes, na maioria dos casos, há perdas aí de desempenho, de potência no motor, por quê? Para você ter economia, você não consegue muito mesclar quando você vai mexer, vai, a potência extrema, máxima potência com economia, é difícil você mesclar. Coisa que esses carros aqui mais antigos, já tem. Ele tem uma boa potência, ele anda bem, e um baixo consumo. Se você pegar, por exemplo, esses carros aqui, 1.6, é claro, não se compara a cavalaria dos carros atuais, mas se você pegar esses 1.6 aí, da porta de Volkswagen, esses golzinhos, e comparar com outros motores, 1.6, meio que da época, ele anda praticamente igual a 1.8, mais ou menos, com consumo aí intermediário, vamos dizer, de 1.3, 1.4. Então, a questão de consumo, é bem barata, tipo assim, é bem legal, a questão de consumo, é claro, desde que o carro esteja reguladinho. Também, se não está reguladinho, bebe, bebe com força mesmo. Mas, é um carro que é bem interessante, com relação ao consumo. Aqui, se for ver, eu rodo todo dia com o carro, é lógico, não rodo muito, mas eu rodo todo dia com o carro, em trechos urbanos, dentro da cidade, condições severas de uso, né, que são, que é dentro da cidade. E esse carro aqui, vamos dizer, hoje, eu estou gastando uma média aí, de 400, vai, 300 a 400 reais, de combustível mês. Então, é algo, bastante interessante, até por conta, igual disse, ser um carro modificado, a gente está em fase de acerto, o carro tem, tipo, uma injeção que não é mais original, ela está com uma injeção programável, então, já, é legal, tipo, essa questão. Então, veja bem, você tem um gasto aí, de aproximadamente, vai, 300 reais, de combustível mês. Você tem esse gasto aí, de 300 combustível mês, o resto, a gente tem manutenções, que são rotineiras, preventivas, como, troca de óleo, e tal. Uma troca de óleo, de um carro desse aqui, pelo menos na minha região, você vai gastar aqui, em torno de 220 reais, aproximadamente. Então, você joga aí, 220 reais, a cada seis meses, ou seja, a gente tem aí, 440 reais, mais no ano, de gasto de, com essa manutenção. Você tem gastos eventuais, como, uma troca de filtro, uma troca de velho, e tal, mas não são coisas, rotineiras. Você tem, lógico, alinhamento, um balanceamento, troca de pneus, tudo isso vai depender do uso. Mas, é que, basicamente, com o meu carro aqui, tipo, eu procuro fazer todas as manutenções, que precisa ser feita, no prazo, como ele não tem mais plano de manutenção, eu procuro seguir, tipo, meio que, comecei a ver, já que faz tempo que eu troquei, faz tempo que, tá pra mexer, aí, eu já vou e, tipo, procuro fazer. Mas, se for analisar, nesse ponto, ele não dá muito gasto. Então, vamos dizer assim, a gente tem, vai, 300 reais, mensal, aí, de combustível, vezes 10, 12, aí, são, 3.600, reais, anual, de combustível. A gente tem, 3.600 reais, anual, e mais, 440, reais, aí, a cada, um ano, de troca de óleo, vamos dizer assim, as manutenções, básicas, tá, tirando, é, relação que é bem básica. Então, vamos jogar 500 reais, e 3.600, a gente tem, 4.100 reais, no ano. Então, tipo assim, esse carro aqui, ele vai te dar um custo, é mais ou menos, de 4.000 reais, por ano, com manutenção. Isso combustível, é, troca de óleo, que é manutenção básica. Ou seja, 4.000 reais, aí, você dividir aí, nos 12 meses, você vai ter uma média aí, de 350 reais, por mês, por mês, o carro te daria, de gasto, isso diluído, é, colocando combustível, e troca de óleo, essas coisas obrigatórias. Então, vamos dizer, é um carro que, perto de muitos carros, com certeza, tem um gasto bem baixo, e, tipo, não dá manutenção, não quebra, é difícil quebrar. Só para mesmo, meu guri, é quando, passa prazo das coisas, as coisas acabam ficando ruim mesmo, aí acaba deixando, aí acaba quebrando. Fora isso, meu guri, esse carro aqui, ó, eu tenho ele há 6 anos, nunca parou, esse carro aqui, nunca parou, é lógico, dá algum probleminha, o carro fica ruim, às vezes, mas não para, então, tipo, é, é, é difícil dar problema, nesses casos aqui, meu guri, golzinho é coisa boa, gol bolinha, é coisa boa, principalmente, para quem busca, custo, benefício, é, né, tipo, assim, um carro bom, um carro que é difícil quebrar, um carro que tem boa manutenção, um carro que anda bem, o golzinho aqui é vida, para quem está começando, ou para quem acabou de adquirir aí, o seu carro aí, é uma boa, pode ter certeza que você não vai se arrepender, e se você quer mais conteúdo, desses carros aqui, porque aqui eu vou te trazer muito conteúdo de Gol Geração 2, para você que pegou o teu carro agora, ou para você que já tem, fazer algumas manutenções na tua casa aí, gastar menos ainda, clica aqui na bolinha do lado, e se inscreve no canal, que eu vou trazer muito conteúdo para você de Gol Geração 2, eu tenho certeza que você vai gostar, eu tenho certeza que vai te ajudar, então se inscreve aí, para você não perder o conteúdo, porque vai ter coisa boa para você, beleza meu guri, então esse foi o vídeo de hoje, se você precisar de peça para o teu carro primeiro, comentário fixo, tem bastante peça aí para o teu gol bolinha, se você precisar fazer como manutenção, então dá uma olhada lá, que tem coisa boa para você, beleza meu guri, então esse foi o vídeo de hoje, eu te encontro lá no próximo vídeo, até o próximo vídeo, falou e fui!